A atriz e apresentadora Maíra Charquen, de 42 anos de idade, que chegou a comadar o extinto vídeo show, foi à web falar sobre suas dificuldades financeiras, em vídeos publicados na noite de segunda-feira, 14. Chorando muito, ela disse que até a mensalidade da escola do filho, Gael, de 3 anos, está atrasada. Estou com a escola do Gael atrasada, o pagamento, acho que vou ter que tirar ele da escola porque eu não tô conseguindo ver uma maneira de manter ele na escola. Por mais que eu tenha, enfim, um privilégio de pagar depois, ou poder parcelar. A gente está se desdobrando. Foram 2, 3 anos sem ter renda nenhuma. O buraco foi cavado fundo, disse. O último trabalho de Maíra na TV foi na última temporada de Salt Boom, reality de saltos ornamentais exibido pelo caldeirão do Hulk. Ela foi campeã daquela edição, em janeiro de 2017. Maíra chegou a dizer ainda que se considera responsável por estar nessa situação financeira por conta da administração do próprio dinheiro. Infelizmente o rombo que foi deixado com uma vida sem controle financeiro, uma vida de não pensar no amanhã, mas de uma maneira irresponsável mesmo. E também porque a gente não aprende isso na escola. Nós temos umas crenças limitantes com relação a dinheiro e por conta de toda essa bagagem, de todos os erros que cometi no passado, os frutos são colhidos hoje. Hoje o que eu estou vivendo é decorrência de escolhas que fiz no meu passado, ainda disse ela. Por Léo Gregório Estou bem, estou bem, podia estar melhor, podia estar melhor, mas estou bem. Estou bem, podíamos estar com impeachment, podíamos estar com impeachment, mas estou bem. Vai dar tudo certo. E muito obrigada a vocês, vocês que mandam mensagens lindas. O quarto reformado, porque a gente tem voz, porque a gente tem um espaço, a gente tem audiência, ganha, enfim, tudo e ganha amor demais de vocês, ganha, enfim, coisas materiais, principalmente, viagens e que quem assiste fala, nossa, a pessoa está com dinheiro, ganha muito dinheiro, mas, nossa, essa pessoa não está com dinheiro, não está ganhando. E, gente, eu não ganho mal, eu ganho muito bem, eu ganho muito bem, só que, como eu falei para vocês, infelizmente, o rombo que foi deixado por uma vida sem controle financeiro, uma vida, enfim, de não pensar mesmo no amanhã, mas de uma maneira irresponsável mesmo, que eu, né, e também porque a gente não aprende isso na escola, né, não é cultural nosso, ter educação financeira, enfim, meus pais também não tiveram. Então, a gente tem umas crenças, né, limitantes com relação ao dinheiro, tudo, e por conta de toda essa bagagem, de todos os erros que eu cometi no passado, os frutos são colhidos hoje, né, hoje o que eu estou vivendo é decorrência de escolhas que eu fiz no meu passado, mas hoje eu estou com as escolhas certas e eu sei que daqui a dois anos, três anos, enfim, no ano que seja, o celular até sobrecarregou aqui, a gente vem adquirindo conhecimentos, eu não sei onde que parou aqui, que deu uma cortada, estudando, a gente vem estudando, abrindo a mente, conhecendo coisas novas, fazendo coisas novas, diversificando, usando o nosso dinheiro de maneira inteligente, que eu tenho certeza que a gente vai colher esse fruto mais para frente, e o que eu estou passando, eu sei que é uma fase, é uma fase, de verdade, tem gente que vive muito tempo nessa fase, tem gente que passa uma vida inteira nessa fase porque não tem acesso a um conhecimento, não tem acesso a uma educação financeira, não tem acesso nem à internet, não consegue ver um vídeo de um, também vai assistir, não vai ter as ferramentas necessárias para poder colocar aquilo em prática, enfim, então assim, é um desabafo que eu estou fazendo, mas que está tudo controlando. Eu acho que é um desabafo com data de validade, sabe? porque não é possível que agora tudo, estamos fazendo tudo certinho, gente, invistam, invistam, procurem conhecer de investimentos, mercado financeiro, diversificam, não ganhem só o seu salário e gastem o seu salário, não façam isso, eu fiz isso minha vida inteira, eu ganhei muito bem na minha vida inteira, gente, eu poderia hoje estar, eu tenho uma fortuna, eu poderia hoje estar vivendo a vida que eu quisesse, fazendo o que eu quisesse de verdade, eu poderia estar, sei lá, produzindo a minha própria peça hoje, sem precisar contar com dinheiro nenhum, eu poderia estar fazendo, nossa, enfim, coisas mirabolantes, se eu tivesse tido uma educação financeira, se eu tivesse cuidado, não dá para viver de passado, né? Não tem como, ah, voltar atrás, agora não tem, acabou, igual com relação às milhas, né? Que eu estou fazendo o curso do Rodrigo e dá uma apertura no coração de ver quanto que a gente já jogou fora de dinheiro, mas, galera, é começar a fazer hoje, começa a fazer hoje, começa, repensa tudo no que você tem gastado, sabe? No que você tem feito com a tua vida. E se você não tem filho, principalmente, porque quando a gente não tem filho, a gente acha que o futuro não está muito longe, e aí, de repente, eu virei mãe e o futuro caiu no meu colo, literalmente, e aí não tem mais paú de correr, gente, não tem mais, sabe? O que você fez até então, até aquele dia, que tem aquele filho no seu colo, você vai colher aquele fruto ainda. De, ah, eu estou indo contra a minha vocação, ah, eu não nasci para fazer isso, não dê ouvido a essas vozes que limitam, que são as nossas vozes, né? Não dê ouvidos, eu sei que assim, a gente tem que fazer o que a gente ama, óbvio, a gente tem que fazer, só que a gente também consegue encontrar amor, paixão, excitação, endorfina, adrenalina, em atividades que a gente nunca fez, e que de repente, né, a gente encontra um prazer ali, e é uma fase também, você não precisa, você não está trocando a sua paixão por outra coisa, sabe? Eu trabalhando com vendas, era uma coisa que para mim era, tipo, há um tempo atrás era impossível fazer isso, ah, eu não nasci para isso, e gente, é uma coisa que me dá prazer, eu levar a solução de algum problema para uma pessoa, e eu ser bem paga por isso, sabe? Acabou de voltar a luz, olha lá, eu fiz o barulhinho de tudo, acabou de voltar a luz, fiz os pagamentos e notifiquei, e pelo menos agora eles estão religando rápido, eu lembro que, sei lá, demorava 24 horas, eu fazendo minhas prospecções, eu colocando pessoas na minha equipe, também sou muito bem paga por isso, eu também fazendo, criando conteúdo na internet, recebendo também, sou muito bem paga por isso, e sou muito grata por isso, também, eu agora, tipo, querendo também entrar nesse mundo das milhas, também, eu sei que é uma coisa que vai me pagar muito bem, e que é uma coisa gostosa, eu estou gostando de aprender, mas por um erro meu no passado, ou um conjunto de erros, ou um conjunto de situações, eu meio que estou sendo, sei lá, punida, banida do meio artístico, de poder voltar a fazer o que realmente eu acredito que eu nasci pra fazer, né? Algo que eu também era muito bem paga pra fazer, e fazia com toda alegria, de voltar pros palcos, eu sei também que, na situação que a gente tá vivendo, a cultura, o teatro, né? Voltar do jeito que era, que também, que já não era bom, né, gente? O país não é um país que valoriza o teatro, vai demorar, mas, sabe, poder ser reconhecida como uma artista, como uma grande apresentadora que eu sou, eu tenho certeza. Eu vou me chamar pra testes e, sabe, essa dor que eu tenho todos os dias, é, eu até falei pra vocês, outro dia, né, que eu nem sou seguida com muitos artistas, eu não sei, também, o que acontece, se também não me, né, dos próprios colegas. Eu não sei quem é, peraí. A gente é maravilhosa, veio me ver. E eu, na hora que tô com a campainha, eu falei, ai, quem é, não quero, gente, a gente tem isso, né? Eu, eu sou muito assim, de me fechar, falar, não quero, não quero falar, não quero ver ninguém. Mas eu falei, não vou deixar a pessoa rodar os olhos fora, né, eu, quem é, ai, eu, não queria que ela fosse mais embora. A conversa tava tão gostosa e eu não queria mais que ela fosse embora, né? Às vezes a gente fica relutando, ai, eu quero, gente, é um sol que saiu, que delícia. Ai, acho que agora o aninho vai descer com ela. Ver alguém, tudo bem, é gostoso, é bom compartilhar, é bom. Tchau, tchau, tchau.